Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos De Marque. Vereadores aprovam dois itens na décima oitava sessão ordinária. Convocação de Márcio Saito é rejeitada em plenário. Doze requerimentos de informações são aprovados em bloco. Pauta da próxima sessão traz contas da Prefeitura para análise. E o vereador Wesley da Dialogue é o entrevistado do dia. Quarta-feira, 7 de junho de 2023. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Suzy. E boa tarde também a todos que nos acompanham. Os vereadores de Araçatuba se reuniram na última segunda-feira para a décima oitava sessão ordinária do ano, quando aprovaram duas proposituras. Uma delas é de autoria da vereadora Regininha e institui no município o mês Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, em 15 de junho. A autora falou sobre o propósito da data e as atividades já programadas para este ano. Propor um projeto que institui no município o mês Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, é a forma como podemos chamar a atenção de nossa sociedade para um tema tão importante, violência contra a pessoa idosa. Está prevista uma panfletagem no semáforo do cruzamento da Duque de Caxias com a Avenida dos Araçás, promovido pelo Conselho Municipal do Direito do Idoso, aqui de Aracatuba. O Conselho Municipal do Direito do Idoso está realizando visita em alguns CRAS, Centro de Referência de Assistência Social do município, a fim de levar informações sobre o trabalho que é prestado aos idosos na cidade e apresentação do Estatuto do Idoso com entrega de exemplares. O plenário também aprovou, nesta semana, uma moção de repúdio à aprovação do projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que aumenta as taxas processuais. A moção foi proposta pelo vereador doutor Alceu, que falou sobre as consequências da aprovação desse projeto. Levando em consideração que o aumento das taxas judiciárias certamente cria uma barreira adicional ao acesso à justiça para a população de baixa renda, dificultando o exercício de direitos e o cumprimento de obrigações legais, sendo o acesso à justiça um princípio constitucional e um direito fundamental previsto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, deve ser acessível a todos os cidadãos. Cópias da moção de repúdio serão encaminhadas para a Assembleia Legislativa e para a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Por maioria de votos, os vereadores de Arassatuba rejeitaram a convocação do comissário-geral da Agência Reguladora e Fiscalizadora Daia, Márcio Saito, para prestar esclarecimentos sobre as obras na Avenida Joaquim Pompeu de Toledo. O requerimento de convocação foi apreciado durante a 18ª Sessão Ordinária do Ano, na última segunda-feira. Foram nove votos contrários e cinco favoráveis. O autor do pedido, o vereador Lucas Anatta, disse que os problemas estruturais que surgiram nas obras de prolongamento da avenida, como afundamento do asfalto e aparecimento de buracos, precisam ser questionados e sanados publicamente. Conforme as notícias e laudos que recebemos, aparenta-se que é um problema que vem da tubulação e desse problema, o responsável pela obra foi a Gé Cinema. Eu entendo que para nós, como Casa Parlamentar, como Casa Fiscalizadora, é necessário dever que, de forma pública, nós possamos sanar e questionar a autarquia responsável, que o DAIA se transformou numa agência reguladora depois da venda da empresa, do qual é a sua função fiscalizar qualquer empresa ou agente público que trabalhe no município e exerça a função sobre o saneamento básico. O pedido de convocação foi rejeitado pelos vereadores Doutor Alceu, Antônio Edivaldo Dunga Costa, Arnaldinho, Gilberto Batata Mantovani, Doutor Jaime, João Moreira, Maurício Benstar, Regininha e Wesley da Dialogue. Eles justificaram que preferem aguardar o relatório final da comissão especial instalada na Câmara para acompanhar a ocorrência dos problemas na execução de obras em avenidas da cidade. Foi o que disse o vereador Doutor Jaime. Não vale a pena, sem conhecimento de causa, deliberar a respeito desse assunto. De extrema complexidade. Vai do solo, a partir do solo, há questões de inserção de águas pluviais na estrutura de esgoto que é proibido. O superdimensionamento de água que invadiu tudo e levou. São várias fontes que levou, ou várias causas que levaram ao resultado, que foi, evidentemente, deplorável para todos nós. O vereador Maurício Benstar garantiu que está fiscalizando as obras na avenida Pompeu de Toledo. Nós temos que ir no local, nós temos que verificar, e eu quero colocar aqui que eu, para a população, que eu estou fazendo esse papel. Então, quando se fala em fiscalizar, sim, população, podemos sim trazer aqui. Mas como também podemos se deslocar até o local e procurar os responsáveis. E esse tem sido o meu papel. O vereador Gilberto Batata Mantovani disse discordar do momento em que o pedido de convocação foi apresentado. Temos a comissão aqui, é o Dungo, o presidente, o Neocinho, o bombeiro e o coronel Guimarães, que tem aí uma obrigação de trazer para essa casa um relatório para os demais vereadores, para que esses vereadores também possam dar à nossa população explicações a respeito desse trabalho da comissão. E a comissão está aqui. E se tiver que convocar secretário do planejamento, fiscal lá que fez a medição e pagou por isso, a empresa que construiu lá a tubulação, as guias de sarjetas, a empresa que fez lá o calçamento da terraplanagem, fez o asfaltamento também. Tem que ver a questão no laudo dessa comissão, tem que estar tudo isso, tem que buscar quem é o responsável. O que aconteceu? Já o vereador Arnaldinho defendeu o respeito ao voto de cada colega parlamentar. A fiscalização é importante, quando tem a necessidade de eu cobrar alguém da prefeitura, pode ser domingo, pode ser dia santo, pode ser a hora que for, por exemplo, na questão da saúde, eu tenho ligado para a secretária meio-dia na hora do almoço, no domingo, no sábado, e eu faço de tudo para convencê-los que a gente tem que atender a população. É assim que eu sei trabalhar, respeito o voto de todo mundo, não só hoje como sempre. Eu nunca vou questionar, querendo fazer a minha verdade ser absoluta, em detrimento do pensamento e do direito do outro, porque democracia é isso, cada um vota de acordo com a sua consciência. Os cinco vereadores que votaram favoráveis ao requerimento de convocação foram Lucas Zanatta, Arlindo Araújo, Luiz Boato, Coronel Guimarães e Nelsinho Bombeiro. O vereador Arlindo Araújo ponderou que a convocação não prejudicaria os trabalhos da Comissão Especial em Atividade na Casa. O que a bunda não prejudica. O fato de ter uma comissão nessa casa investigando não significa que a gente possa, que isso vá atrapalhar, trazer o secretário aqui. Só vai ajudar onde todos os vereadores poderão questionar, não o secretário, mas o representante da agência reguladora. Todos os vereadores vão poder questionar e quanto mais cabeça pensando e argumentando, muita coisa pode ser descoberta, muita coisa vem à tona. É uma forma, inclusive, de dar satisfação à população, que vai acompanhar as colocações do Márcio Saito na tribuna, vai acompanhar todos os questionamentos que os vereadores vão fazer e isso só vai enriquecer os trabalhos da casa e poder realmente ter um resultado dessa investigação, porque é uma coisa que incomoda a cidade como um todo. O vereador Luiz Boato chegou a defender outras convocações. Nós também temos que convocar aqui para essa casa o Tadeu Consone, que é o secretário de Planejamento. Ele também precisa ser ouvido aqui por essa casa, precisa também ser convocado. Nós precisamos também convocar o engenheiro da prefeitura que assina os projetos. Ele também precisa ser ouvido, também precisa ser questionado aqui por essa casa. Então, eu acho que é importante, apesar dessa casa ter a comissão especial para essas avenidas, eu acho que é importante, sim, quanto mais, como o vereador Alindo Meus falou, quanto mais o vereador interessado em procurar as questões pertinentes a essa avenida, eu acho que é válido. Os vereadores Nelsinho Bombeiro e Coronel Guimarães falaram sobre a comissão especial da qual fazem parte. Nós estamos aqui, eu, Coronel Guimarães e o Dunga. Já temos acesso a alguns laudos, que inclusive já foram comentados aqui nessa casa. Nós fizemos um contato com a Universidade Unisalesiano, que se colocou voluntariamente à disposição da comissão para nos apoiar. Então, assim, eu voto favorável, ô Lucas, só por esta questão de que, assim, nós somos membros dessa comissão e votar contra o seu requerimento não faria sentido. A comissão não está parada, a comissão está trabalhando, nós devemos, estamos aguardando a elaboração de alguns laudos, o Salesiano ficou de fazer esse trabalho para nós, nós estamos aguardando a vinda desses laudos. Então, brevemente, nós estaremos trazendo aqui a conclusão dos trabalhos desta comissão que está apurando toda essa questão aí de várias avenidas em Aracetuba. Doze requerimentos de informações oficiais foram aprovados em bloco, sem destaques nem discussões, no grande expediente da 18ª Sessão Ordinária do Ano, na última segunda-feira. Quatro pedidos foram apresentados pelo vereador Luiz Boato. Um deles solicita cópia do projeto sobre segurança escolar protocolado pelo município no Ministério da Justiça. Boato ainda pede providências a respeito da prorrogação do contrato da Zona Azul, informações sobre a contratação de cuidadores na rede municipal de ensino e dados sobre a fiscalização do DAIA nas obras da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo. A vereadora Cristina Munhoz é autora de três requerimentos. Ela quer informações sobre a aplicabilidade da lei municipal que disciplina a utilização de carroças na cidade. Cristina também questiona a possibilidade de aquisição de um novo veículo para apreensão de animais de grande porte e a falta de funcionários na Unidade Básica de Saúde do bairro São Rafael. Duas solicitações são do vereador Wesley da Dialogue. Ele pergunta sobre repasses do governo federal para o pagamento do Piso Salarial Nacional da Enfermagem e a demora no atendimento com fonoaudiólogos do município. Os vereadores Arnaldinho, Maurício Bem-Estar e Nelsinho Bombeiro querem saber por que a administração municipal não apresentou o plano de trabalho para o recebimento de recursos do Ministério da Saúde. Os vereadores Arlindo Araújo e João Moreira também apresentaram requerimentos aprovados nesta semana. Arlindo pergunta sobre repasses provenientes de SSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, incidente nas tarifas de praças de pedágio das rodovias estaduais. Já João Moreira questiona os pedidos de alinhamento de terreno estabelecidos no Código de Posturas do Município para fins de construção. No pequeno expediente da última sessão, o vereador explicou o objetivo desse requerimento. Nós estamos fazendo aqui um requerimento para que haja a possibilidade de, em vez de apenas orientar sobre o alinhamento, exigir o alinhamento para que os munícipes não venham a tomar tanto prejuízo. Isso tem acontecido constantemente nas novas construções. Quanto às velhas construções, são muitos casos pessoas que talvez constroem um imóvel sem o devido projeto. E depois ele vai pedir a habite-se daquela moradia, não passa porque a construção está fora da medida, principalmente avançando o passeio público e principalmente nas esquinas. Todos os requerimentos aprovados serão encaminhados à Prefeitura, que tem 15 dias para respondê-los. O prazo pode ser prorrogado pelo mesmo período, se houver autorização do plenário. E os vereadores de Arassatuba se reúnem na próxima segunda-feira, dia 12 de junho, a partir das 7 horas da noite, para discutir e votar um único item na ordem do dia da 19ª sessão ordinária do ano. Trata-se de projeto de decreto legislativo, assinado pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, que aprova as contas da Prefeitura de Arassatuba, referentes ao ano de 2020. A propositura acompanha o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que também foi pela aprovação das contas. A Comissão de Finanças e Orçamento é formada pelos vereadores Maurício Bem-Estar, presidente, Luiz Boato, vice-presidente, e Lucas Anatta, membro. E para a fase do pequeno expediente, estão inscritos para falar sobre assuntos de livre escolha os vereadores Maurício Bem-Estar, Nelsinho Bombeiro, Regininha e Wesley da Dialogue. Os trabalhos legislativos são abertos ao público e transmitidos ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 da NET, e pelas redes sociais YouTube e Facebook. Os links para acesso estão no site www.aracatuba.sp.leg.br. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Infraestrutura, saúde e racismo são temas da entrevista do dia, hoje com o vereador Wesley da Dialogue. Ele conversou com o repórter Carlos DeMarc. Confira! Agora, no Rádio Câmara, Entrevista. Boa tarde, vereador Wesley da Dialogue. Seja bem-vindo ao Rádio Câmara Online. Boa tarde, Carlos, e aos ouvintes da Rádio Câmara. Vereador Wesley, vários requerimentos de informações aceitos aqui na Câmara e também de sua autoria têm questionado o Executivo sobre a situação de asfaltamento de ruas da cidade. Um deles foi recente e diz respeito ao asfalto para o bairro São Rafael. O que tem acontecido lá? Qual a necessidade desse bairro? Carlos, essa é uma luta que o nosso mandato, desde o início, tem cobrado da Prefeitura. O asfalto na rua Manuel de Souza, que é uma das principais ruas do bairro São Rafael. A rua, inclusive, onde fica localizada a UBS do bairro, então o acesso precisa ser facilitado ali nas proximidades. E é uma cobrança que a gente, desde 2021, tem feito e que agora a Prefeitura atendeu e o asfalto já chegou no São Rafael. Nós questionamos, há um tempo atrás, se já havia empresa contratada, qual era o prazo previsto para a conclusão desta obra. Temos acompanhado, junto aos moradores, que desde 2021 também tem mantido contato com o nosso mandato para falar sobre o assunto e o asfalto agora já está chegando lá no São Rafael, o que é um alívio para os moradores, para o nosso mandato e é um avanço importante para que as pessoas consigam ali transitar com dignidade, consigam acessar o serviço de saúde com dignidade, que é o que eles precisam. E por falar no serviço de saúde, tem também uma questão sobre uma possível redução de horário da UBS, a Unidade Básica de Saúde, do Residencial Aguação, Águas Claras. Que problema é esse e como isso tem repercutido lá na comunidade? Olha, nós temos acompanhado muito de perto essa questão, já estivemos em reunião com os moradores para tratar sobre os problemas da Unidade de Saúde ali do bairro, estivemos depois disso em reunião com a Secretária de Saúde para entender qual é a ideia da Secretaria de Saúde e a Secretária nos apresentou que com base num estudo que foi feito ao BS do Águas Claras, assim como algumas outras da cidade devem ter o horário de funcionamento reduzido, hoje funcionam até as 19 horas e a partir aí dos próximos dias, das próximas semanas, passará a funcionar até as 5 da tarde, o que entendemos que causará grandes problemas para a população, sobretudo para as pessoas que só conseguem acessar o serviço de saúde depois disso. Muita gente que trabalha, que chega nos bairros de coletivo, de transporte, que passa de hora em hora e que não consegue antes das 5 horas da tarde estar ali na UBS para ser atendido, para acessar o serviço de saúde. Além disso, as demoras no atendimento que a gente pensa que com o horário reduzido as demoras tendem a ser maiores. Estamos acompanhando, recebemos, inclusive, na última semana um abaixo-assinado dos moradores do bairro Águas Claras, se colocando contrários também ao fechamento da unidade e continuaremos atuando e trabalhando para que essa questão seja revista, para que o horário seja mantido até as 19 horas e, além disso, para que as equipes médicas sejam ampliadas, que é o que entendemos que a UBS precisa e o que funcionará para que seja reduzida a fila de espera, a demora no atendimento de todos os serviços ali da unidade. O seu gabinete também está preocupado com os repasses do governo federal para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Qual é essa preocupação, vereador? Essa é uma outra questão que nós temos mantido diálogo com a prefeitura e questionado porque o piso salarial da enfermagem foi aprovado já há um tempo. Além disso, o governo federal também aprovou e organizou nos últimos meses e nas últimas semanas o fundo que vai custear e dar subsídio e suporte aos estados e municípios para que o piso salarial da enfermagem seja pago. Esse subsídio será feito em nove parcelas que serão transferidas aos municípios e a primeira delas com base na regulamentação já estaria disponível para o pagamento do mês de maio. Então, estamos questionando a prefeitura se a prefeitura já recebeu ou está mantendo contato com o governo federal e o Ministério da Saúde para que a gente saiba quando o piso da enfermagem será efetivado porque a gente sabe que foi um importante avanço que corrigiu injustiças inclusive salariais para a categoria da enfermagem que faz um trabalho muito importante que a gente viu, né, Carlos? Durante a pandemia o quanto foi necessário. Então, estamos acompanhando, questionando para que o piso logo chegue para todas as pessoas da enfermagem. E para fecharmos, recentemente o plenário aprovou uma moção de repúdio de sua autoria com o vereador Coronel Guimarães sobre o posicionamento da La Liga diante dos ataques racistas sofridos pelo jogador brasileiro Vini Júnior. Qual foi a ideia desse repúdio que foi aceito aqui na casa? Olha, a gente e o mundo todo acompanhou o que aconteceu com o jogador Vini Júnior lá na La Liga aos recorrentes casos de racismo que ele sofreu dentro do campo não só da torcida mas por jogadores pela equipe de arbitragem e isso é um retrato muito claro de como o racismo ele acontece hoje na nossa sociedade por isso a importância de trazer essa discussão aqui na Câmara. A gente disse eu repito aqui mais uma vez que o racismo quando ele não mata ele humilha e constrange a pessoa na tentativa de tirar a sua humanidade de dizer que aquela pessoa não é digna para estar naquele lugar. Então, quando casos como esse acontecem primeiro a gente tem que pontuar que racismo é crime e que precisa ser punido que também precisa ser combatido em todos os espaços então é importante para a gente para o Coronel Guimarães também usar o nosso espaço usar o nosso mandato aqui na Câmara Municipal para combater o racismo dessas formas porque uma forma de combater o racismo é puni-lo mas também é questionar quando ele acontece é trazer a público para que as pessoas que cometeram este crime sejam de fato as condenadas e as que sejam punidas pelo ocorrido porque inclusive a gente viu que o Vini Júnior quando já na nona vez em que sofreu racismo quando ele revidou ele foi tido como culpado de uma situação em que ele era vítima então isso precisa ser pontuado em todos os espaços ok vereador Wesley da Dialogue obrigado mais uma vez pela entrevista eu quem agradeço o espaço obrigado Rádio Câmara Online Ponto final nesta edição do Rádio Câmara Online a apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria com trabalhos técnicos de Márcio Paiola o Rádio Câmara é uma produção da assessoria de comunicação e imprensa da Câmara Municipal de Aracatuba muito obrigada pela sua audiência uma boa tarde uma boa tarde a todos ótimo feriado e até o próximo programa e até o próximo programa